Complacência é um termo visto com frequência nos relatórios de investigação de acidentes aéreos. Ao longo de mais de 30 anos de envolvimento com a investigação de acidentes, acredito firmemente que a complacência seja um dos aspectos psicológicos mais frequentes em acidentes aéreos, que são normalmente vistos apenas como causados por falhas operacionais. A complacência é uma atitude, e as atitudes regem as probabilidades de nos comportarmos de certa maneira a um determinado conjunto de circunstâncias. As atitudes influenciam os resultados da nossa vida muito mais do que imaginamos. E na aviação, as atitudes estão associadas com um sem número de acidentes aéreos. A boa notícia é que, como nossas outras atitudes, a complacência pode ser mudada através de um esforço consciente e racional. É o que vamos ver hoje, começando com um exemplo. Maio de 2014, um jato executivo Gulfstream G4 ingressa na pista do aeroporto de Bedford, nos Estados Unidos, para iniciar a decolagem. Enquanto a aeronave e taxi entrando na pista, a tripulação discute uma mensagem azul de Rudder Limit, que é compatível com o sistema de comando de voo Starco Atravacionada. Após os freios serem liberados, as manetes são avançadas manualmente até encontrarem uma restrição no curso que corresponde ao EPR de 1.4. O autotrota é engajado. O copiloto avisa que atingiram a velocidade de 80 anóis e avisa que a aeronave atinge a velocidade de decisão V1 e rotação. O piloto em comando avisa que a trava dos comandos está ativada. Um dos pilotos tenta ativar a válvula do sistema de comando de voo, provavelmente na tentativa de liberar os comandos. Os freios são acionados e, em seguida, refersores dos motores são acionados. A aeronave ultrapassa o final da pista com velocidade de cerca de 100 nós, colide com antenas do localizador e termina em uma depressão de um pequeno riacho. Os destroços ficam localizados a cerca de 300 metros do final da pista e foram destruídos pelo fogo pós-impacto. A bordo, os dois pilotos, a comissária de voo e mais quatro passageiros sofrem lesões fatais. O NTSB, órgão americano de investigação de acidentes, conclui que o Gulfstream 4 havia iniciado a corrida de decolagem com as travas dos comandos de voo acionada. Conhecida como Gust Lock, o dispositivo é usado para bloquear os comandos de voo quando o avião está no solo, a fim de evitar que as superfícies de controle sejam danificadas devido à ação dos ventos fortes. Então sabemos o que ocorreu. Comando de voo travado durante a decolagem. Mas para trabalharmos na prevenção, precisamos entender por que os comandos estavam travados a despeito de todas as medidas de proteção que existem na aviação para evitar que um único erro leve a um acidente. À primeira vista, parece que os tripulantes esqueceram um dos procedimentos previstos antes da decolagem, a liberação das travas do comando de voo. O esquecimento de uma ação é algo que pode ocorrer quando se executa uma tarefa de memória. E por isso mesmo, as boas práticas aconselham e os regulamentos de aviação determinam o uso de uma lista de verificações como auxílio durante a operação da aeronave. Para maior eficiência, os itens do checklist devem ser comunicados verbalmente em voz alta por um dos tripulantes e respondido pelo outro. Mas a investigação indicou algo diferente. Até o momento da decolagem, o gravador de voz de cabine, o CVR, não registrou a leitura de nenhum dos cinco checklists previstos. Dentre estes cinco checklists, dois deles previnham a liberação da trava dos comandos e a verificação de que os comandos de voo estavam livres antes da decolagem. Embora seja possível que um dos tripulantes possa ter realizado os procedimentos de forma silenciosa, tudo indica que os checklists não foram executados na preparação para esse voo. Adicionalmente, entrevista com outro piloto, que já havia voado com o comandante da aeronave acidentada, revelou que ele fazia procedimento de memória e não pedia o uso do checklist. Porém, revelador mesmo foi o fato constatado na leitura do gravador de voo, o Quick Access Recorder. A análise das 175 decolagens gravadas no período dos últimos nove meses, incluindo a do dia do acidente, indicou que aqueles dois pilotos deixaram de executar um check completo dos comandos de voo em 98% das decolagens. Depois da tragédia consumada, tudo fica mais evidente e as perguntas se avolumam. Por que os tripulantes estavam operando em desrespeito aos procedimentos? Por que deixaram de fazer um procedimento que todo aviador entende a sua importância? Ambos eram pilotos muito experientes. O piloto em comando tinha cerca de 11.250 horas de voo, sendo 1.400 no Golf Stream 4. O copiloto tinha cerca de 18.500 horas de voo, das quais 2.800 no equipamento. Os dois pilotos estavam bastante familiarizados um com o outro e sempre voavam junto nessa aeronave. Sim, eles haviam passado por voos de cheque FA, portanto sabiam o que deveria ser feito. Se sabiam qual era o certo e estavam executando diferente, quais seriam os motivos? Talvez uma pesquisa sobre atitudes traga a resposta. Estavam se desviando dos procedimentos intencionalmente ou a larga experiência no tipo de equipamento foi contribuinte para que isso parecesse para eles como um risco menor? Será que o fato de os dois voarem juntos há muito tempo foi fator para criar uma atmosfera de satisfação e de leniência com a situação? Será que a familiaridade com o equipamento e com o tipo de voo afetou suas posturas profissionais com o passar do tempo? Por que pilotos tão experientes deixam de realizar procedimentos que eles sabem ser essenciais para a segurança de voo? Estas perguntas levam o assunto na direção de um comportamento conhecido como complacência nas operações de voo. Complacência é uma atitude pessoal de relaxamento e de rebaixamento dos padrões na execução de uma tarefa ou na tomada de uma decisão. A complacência é uma postura de condescendência, de tolerância com comportamentos e situações que estejam abaixo do ideal. Geralmente é acompanhada pela baixa percepção do perigo que essa postura representa, o que por si só já é um grande perigo. Pilotos se tornam complacentes quando perdem aquele saudável senso de respeito pelas suas operações, quando acham que não precisam mais se preparar tanto para um voo, quando acham, por exemplo, que checklist é para novinhos, quando tomam decisões que diminuem as margens de segurança. A complacência ataca principalmente aqueles que se julgam experientes e profundamente familiarizados com seu tipo de atividade, pois estas condições geram uma diminuição do nível de alerta e do cuidado com os detalhes. Existe uma frase famosa no mundo empresarial que diz o seguinte, Sucesso gera complacência, complacência gera fracasso, só os paranóicos sobrevivem. Faz pensar o quanto isso se aplicaria na aviação. É claro que todo ser humano está sujeito a experimentar a complacência. Até porque a complacência em si não é uma anomalia, uma vez que é resultado natural da rotina, da repetitividade de tarefas e da falta de novos estímulos. Ela invade áreas que no passado foram ocupadas pelo nosso mais forte interesse, pelo foco e nossa atenção, mas que com o passar do tempo caíram de prioridade e acabaram se transformando em rotina e tédio. É muito fácil perceber complacência no comportamento dos outros, mas muito difícil percebê-las em nós mesmos. A gente sempre tem uma desculpa. O grande desafio é identificá-la e adotar ações para combatê-la. Existem vários sintomas de que a complacência se instalou e para os quais devemos estar atentos todos interrelacionados. O mais claro é a aceitação de baixos padrões de desempenho, ou seja, deixar de executar as suas ações com o mesmo nível de cuidado e de atenção aos detalhes que se fazia no passado. Outro sintoma é a diminuição da vontade de se manter proficiente na atividade, ou seja, o profissional não se esforça mais para se manter atualizado e com a competência necessária. A pessoa vai apresentar uma postura de satisfação com as coisas do jeito que estão, o que gera uma falsa sensação de bem-estar e afeta o seu julgamento na avaliação dos riscos. Com o passar do tempo, acaba desenvolvendo uma atitude de excesso de autoconfiança nas suas habilidades e que termina naquele famoso sentimento de invulnerabilidade, quando acha que acidente só acontece com os outros e nunca com ele. São estes os pilotos com maior chance de assumir riscos desmedidos e até de se envolverem em acidentes. Existem algumas frases que podem indicar que a complacência está se instalando. Por exemplo, Já faço assim há muito tempo e nunca deu errado. Dá para ir mais um pouco. Sempre tem uma margem de segurança nas limitações. Ah, esse sistema é altamente confiável. Ah, esse procedimento é longo demais. Vamos direto ao que interessa. Ah, hoje eu não chequei, mas o tempo lá está sempre bom. Desse jeito dá muito trabalho. Deixa eu te mostrar um macete para fazer isso. Vou fazer um briefing resumido para você. A chance de dar errado é mínima. Querem ver uma outra condição típica de complacência? O acidente com o Avro 146 que transportava a equipe de futebol do Chapecoense e se chocou contra um terreno à noite, próximo ao aeroporto de Rio Negro em Medellín, Colômbia, após terem ficado sem combustível. O avião não tinha a bordo o combustível requerido para fazer a etapa de Santa Cruz até Medellín. É óbvio que esse acidente resultou de uma violação intencional quanto aos mínimos de combustível. Mas, para a prevenção, queremos saber por que foi tomada essa decisão. Lógico que existem outros fatores contribuintes que não vamos comentar aqui, mas um dos aspectos encontrados é que essa tripulação já tinha feito a rota inversa três vezes com combustível abaixo do requerido pela legislação e haviam chegado ao destino. A repetição reforça a sensação de que o que você fez continuará dando certo, e é justamente o contrário. Quando você comete um desvio pela primeira vez, o seu nível de alerta provavelmente estará alto e você percebe que existe um risco. Com a repetição do desvio e o sucesso, o seu nível de alerta vai baixando e a autoconfiança vai aumentando. Só que isso é apenas a sua percepção, não é a realidade. Quantificar o risco depende da gravidade das consequências e da exposição, ou seja, a frequência com que algo acontece. Quando você aumenta a exposição, na verdade o risco está aumentando, embora a sua percepção seja exatamente inversa. Isso é um grande perigo pois distorce o seu processo de tomada de decisão. Pilotos deixam de seguir os procedimentos padrão por se julgarem conhecedores profundos do avião ou do tipo de voo. Outras vezes tomam decisões que diminuem as margens de segurança que existem nas normas e regulamentos de aviação, por se sentirem confortáveis com uma condição após repeti-la por várias vezes. Até o dia em que algo diferente acontece, até o dia em que ele comete algum erro, sim, nós cometemos erros, mas agora as margens de segurança e os procedimentos não estão mais lá para protegê-la. Além da sua atitude pessoal, existem algumas condições que podem induzir a um comportamento complacente. Por exemplo, a tarefa que você está executando. Normalmente você pode ser afetado após um período de intensa demanda mental ou de habilidades. Ao passar a operar em um ambiente de baixa demanda, fica-se com a impressão de que o pior já passou. As tarefas passam a parecer rotineiras e desinteressantes, a vigilância é reduzida significativamente. Por exemplo, após um longo voo sob mais condições meteorológicas, a tripulação encontra bom tempo na aproximação final e, agora relaxada, não executa o checklist e pousa na configuração incorreta. Outro item, confiabilidade dos sistemas. Apesar de ser um paradoxo, isso afeta a nossa postura frente ao voo. Se olharmos a operação comercial da década de 50, por exemplo, sou capaz de garantir que todos os pilotos tinham na ponta da língua os procedimentos para eventos de falha de motor. Aconteciam com maior frequência, o preparo era essencial. Avançamos para o século 21, onde a confiabilidade dos sistemas é tão alta que pode gerar uma sensação de conforto e um descuido na preparação para contingências. Fadiga, estresse, falta de sono e problemas emocionais afetam diretamente o estado mental do indivíduo, tornando menos meticuloso na realização de suas tarefas. A dependência ocorre quando se trabalha ao lado de pessoas reconhecidamente competentes, capazes, confiáveis e proficientes. O indivíduo inconscientemente tende a relaxar e tornar-se complacente, confiando que o colega de trabalho é capaz de detectar e corrigir todos os eventuais erros que aconteçam. O indivíduo passa a depender do outro e tacitamente delegar suas tarefas ao parceiro, mesmo as não delegáveis. A complacência gerada pela automação decorre dos avanços na automação das aeronaves. Os indivíduos passam a assumir menos responsabilidade na condução das tarefas, confiando que os sistemas não cometem erros e que sempre executarão a tarefa corretamente. Como combater a complacência? Existem várias maneiras de combater a complacência nas operações de voo. A primeira e mais importante consiste em aceitar que esteja acontecendo com você. Admita a possibilidade. Você é um piloto experiente, faz esse trabalho há anos e repetido às vezes, conhece tudo e traz para frente. Você acredita mesmo que o seu nível de alerta e de atenção aos detalhes hoje é o mesmo de quando você começou na atividade? Ou você agora está mais relaxado, às vezes até relaxado demais? Será que você conhece os procedimentos com o mesmo nível de proficiência que os pilotos que acabaram de sair do treinamento? Se entendermos que é possível de acontecer conosco, então vejamos algumas ferramentas que podemos usar para combater a complacência. Conhecimento. Procure estar atualizado com a sua aeronave e com a sua operação, o que nem sempre é fácil, pois a aviação está em evolução constante. Por isso mesmo, estar atualizado exige algum esforço da sua parte e envolve reler os manuais de sistemas, os procedimentos normais de emergência, os boletins operacionais e os regulamentos de tráfego aéreo, entre outros. Uma outra ação bastante recomendável é a leitura de relatórios de acidentes com aeronaves iguais à sua ou aeronaves diferentes, mas com o mesmo tipo de operação. As fontes de informação são inesgotáveis hoje em dia e o aprendizado é muito grande, então é importante aprender a aprender com os erros dos outros. Com todo aquele conhecimento na cabeça, é preciso haver uma decisão consciente de empregá-lo todo o tempo, e não somente quando for conveniente. Disciplina envolve você fazer o que sabe que deve ser feito, mesmo quando você não está com vontade. Portanto, voe e opere a sua aeronave conforme os padrões recomendados. A complacência corrói a disciplina e a falta de disciplina alimenta a complacência. É um círculo vicioso, traiçoeiro, e que você precisa perceber e cortar antes que o pior aconteça. A disciplina de comportamento é a maior arma contra a complacência. Existe uma expressão usada em língua inglesa conhecida como what if. Significa algo do tipo e se acontecer isso e se acontecer aquilo. É uma boa ferramenta para nos prepararmos para contingências. Acostume-se a questionar o que você faria se ocorresse um determinado cenário durante a execução da sua atividade. E, na frequência que você definir, vai modificando esses cenários de forma que a sua mente esteja sempre estimulada e preparada para lidar com eventos inesperados. Quando você voa como parte de uma tripulação, a melhor ferramenta contra a complacência é ter ao seu lado um colega que esteja monitorando a operação e que esteja disposto a falar. Nenhum ser humano é perfeito e nenhum piloto opera com perfeição todo o tempo. Erros operacionais acontecem a toda hora e ter alguém disposto a falar vai aumentar a sua percepção sobre os seus erros. Lembre-se que é muito mais fácil identificar a complacência nos outros do que em si mesmo. Portanto, não é má ideia confiar na avaliação do seu parceiro. E quando receber uma crítica, sua reação deve ser compatível. Ou seja, você não deve desmerecer o comentário do colega que está disposto a te ajudar. Por último, a organização. Quando se trabalha em uma empresa, não só os líderes, mas todos na organização exercem um papel importante para evitar que a complacência se alastre. Se a disciplina não é estimulada, os profissionais ficam propensos a desviar das regras ou usar atalhos para atingir o objetivo. Se esse atalho se torna corriqueiro, os maus hábitos se tornam frequentes e os profissionais produtivos se sentirão desestimulados a executar a tarefa de modo meticuloso, tornando-se também complacentes. Complacência é um fator significativo em acidentes aéreos e surge sorrateiramente, rebaixando nossos padrões até o momento em que os riscos nem mais são percebidos com clareza. Como vimos no acidente com o Gulfstream, do Ava 146 e muitos outros acidentes. Vimos que a disciplina é a maior arma contra a complacência. Lembremos, o custo da disciplina é sempre menor que o custo da falta de disciplina. Assim, é importante reconhecer as condições que facilitam seu aparecimento, identificar os seus sintomas e ter disposição para combatê-los. As ferramentas estão aí e são mais fáceis de serem adotadas do que se ver envolvido nas consequências de um acidente. Muito obrigado pela atenção e bons voos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.